A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas o fato dessa era que morreu quando ela me deu E da feira de lição, já pouco veste hoje em dia Esses tempos lá vão, não voltam à moralia Esses tempos lá vão, não voltam à moralia Tão logo se adivinha a hora de ser canto E a rima vinculeta na minha voz chusa Tão logo se adivinha a hora de ser canto E a rima vinculeta na minha voz chusa Por esperar o que eu apareça, saio dentro de mim E naixo, exposta à lua, ano de reciso Foi, cheiro e traço, empado, empalista Chorava por te não ver Por te ver, eu choro agora Chorava por te não ver Por te ver, eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Cabelo branco é saudade Cabelo branco é saudade Cabelo branco é saudade Cabelo branco é saudade Vem, meu amor, quero ver-te, quero ver bem os teus olhos Olhar os meus que te esperam, te esperam olhar Os teus olhos, olhar os meus que te esperam, te esperam olhar os teus olhos Oh, saudade, vai-te embora, deixe-me só um instante Oh, saudade, vai-te embora, deixe-me só um instante Ainda que seja uma hora, para alívio já é bastante Ainda que seja uma hora, para alívio já é bastante Nem toda a ruga é feliz, nem todo o branco é saudade Nem toda a ruga é feliz, nem todo o branco é saudade E às vezes na mocidade, há quem chora no meninês Nem toda a ruga é feliz, nem todo o branco é saudade Oh, porque tens cinco pedras no anel de estimação Oh, porque tens cinco pedras no anel de estimação Agora falas comigo, com cinco pedras no anel Agora falas comigo, com cinco pedras no anel Nem toda a ruga é feliz, nem todo o branco é saudade E essa é a pragmática que éania que seja uma outEsta Jesus, eu sou REAL! Eu não quero alguém, mas voltamos daqui Muito boa noite a todos. Bom dia e menino da guitarra portuguesa Fortes, vice-guitara Francisco Pereira. Na viola de quadro acorcei-guitara João Domingos. No baixo acorcei-guitara Nuno Fernandes. Aplausos 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 Pedro Montinho Aplausos 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 Oh, Jesus, meu Deus, oh, Júlia Florista, uma linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, oh, eu estou a dizer, nos dentes paires, nas flores de vidas da nossa Lisboa, se nada nunca era o mar, nunca era o chefe de atar, se a Júlia passava Lisboa, parava para ouvir cantar, para pegar a minha boca a canção, fala-lhe amores, encostada ao peito desse jeito, se estas flores. Oh, Júlia Florista, uma linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, oh, eu estou a dizer, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa Lisboa. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa Lisboa. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Oh, Júlia Florista, a tua vez é coa, nos dentes paires, nas poemas fadistas da nossa memória. Sim. Oh, Júlia Florista, o cantor não sei o que canto. Miste de aventura saudade, a ternura e talvez amor, só sei entender o que canto, Sinto mesmo quando se tem o desbosto E o prato do rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento E o sol firmamento e deu azudo A sondagem do mar foi Deus Que me pôs no peito O rosário de pera cheio de cheia O sol firmamento e deu azudo A sondagem do mar foi Deus Que me pôs no peito O sol firmamento e deu azudo A sondagem do mar foi Deus Leu-me esta voz a mim Deu as flores à primeira Leu-me esta voz a mim Aplausos